E aí, gente? Hoje eu tô aqui e vou falar um pouquinho sobre a mulher de 30 anos do Balzac, que deu origem à famosa frase A Mulher Balzaciana, que é uma mulher entre 30 e 40 anos. Apesar que, ao meu ver, a mulher de 30, 40 anos dessa época aqui é agora a mulher de 40, 50 anos, porque aqui, em 1800, era muito diferente, né? 30 anos já era considerado quase idoso, assim, né? E esse livro aqui, ele é muito importante porque ele foi um dos percursores do feminismo. O Balzac deu início a essa ideia que a mulher, independente da idade dela, ou talvez quanto mais idade, mais experiência, mais sabedoria, mais ela vai ter a agregar, mais ela vai ser charmosa, mais ela vai ter algo a mais do que as meninas que só têm juventude, sonhos e inocência, que até hoje eu acho que não tem mais tanto isso. Mas é uma coisa, assim, é um livro muito bom que tu começa a ler e tu pensa, ah, vai ser um clichê, mas não. Então, realmente, uma amiga do Balzac falou que ele, está aqui atrás do livro, que ele conseguiu entender o coração das mulheres de uma maneira que nenhum outro homem conseguiu. Então, o começo do livro, ele fala dessa moça, a Jolie, ou a Júlia, né? Brasileiramente. E ele conta como a Júlia já começa dizendo, sim, a Júlia, como ela era linda, como ela tinha uma alma nos olhos que chamava a atenção de todos os homens à sua volta. E ela tinha o seu pai. E ele tinha o maior orgulho daquela filha, achava ela o máximo e tudo mais. Ela com aquela juventude toda, como chamava a atenção. Ele se gabava por acharem que ela era a namorada dele, porque eles andavam de braço e tudo mais. Então, ele tinha, assim, o maior orgulho daquela filha. E a Júlia tinha muitos pretendentes. Porém, ela se apaixonou por um homem que era bonito, era uma pessoa, assim, charmosa. Porém, quando ela contou para o seu pai, ele, muito preocupado, falou que ele não tinha nada por dentro. Ele simplesmente era só bonito e charmoso. E eu achei muito interessante, porque eles falam muito nisso, assim, ele era uma pessoa vazia, uma pessoa que não tinha, assim, uma essência, não tinha uma profundidade, uma pessoa rasa. E que ela ia ser infeliz se ela quisesse casar com ele. Mas Júlia, como toda moça teimosa que não acredita em seus pais, resolveu casar com ele. E então, foi feliz ali durante alguns meses. E começou as decepções do casamento. E ela foi se tornando uma pessoa triste, uma pessoa reprimida. Uma mulher sem vício, sem vida mais. Ela já se sentia uma pessoa velha. Ela, então, teve uma filha para ver se a maternidade ia ajudar, mas não ajudou de jeito nenhum. Ela simplesmente se sentia para baixo, que o amor não existia nela. Que ela nunca teve a capacidade de ser feliz completamente. E a filha, como era a filha do marido dela, ela a via como uma criança, assim, que não foi gerada com amor. Então, ela não conseguia depositar o amor na filha e a filha sentia isso. E muitas coisas acontecem por causa disso. Então, um belo dia, depois de sofrer muito, que eu não quero dar muito spoiler, a Júlia se apaixona novamente por um rapaz, assim, que aparece e uma fatalidade acontece. Depois disso, a Júlia só decai, só decai. E o único problema desse livro é que o Balzac, ele escrevia como se fosse, assim, por contos, por pedaços. E depois de muito tempo, ele foi reunir. Então, acontece que ficou umas partes meio desconexas, não tem muito nexo, assim, tu tem que pensar bem para associar. Mas dá para entender a fluidez, assim, dá para entender bem. E depois ela teve dois filhos, só que no livro é bem pouco retratado, por isso que eu estou dizendo, é bem no futuro que ela retrata. Ela teve mais dois filhos e, então, acontecem várias coisas. E a Helena tem muito ciúme de todos os filhos, que é a primeira, né? Mas a mãe, a Júlia, não conseguia amar os filhos de Vitor, não conseguia. Depois de muitos anos, ela conheceu outro homem, que, então, eles realmente tiveram um romance e ela teve mais filhos. Ela teve esses filhos e ela amava de todo o coração esses filhos. Ela amava muito, porque foi fruto de um romance, de um amor verdadeiro. Pois a Helena tinha muito ciúme deles, como eu falei, porque esses filhos ela realmente amava. Porém, um deles morre, por uma fatalidade que eu não vou contar. E a outra se torna uma pessoa louca, assim, completamente desvairada. E nenhum filho dá amor a Júlia. A filha que queria dar, ela não aceita receber. Então, tem uma tensão no livro. É um livro realmente muito bom, que, ao mesmo tempo que acontece tudo isso na trama, tem várias frases, assim, maravilhosas, falando a diferença de uma mulher de 20 para uma mulher de 30 naquela época. Toda a essência que a mulher de 30 tem, mostrando a importância das experiências. É muito legal de ler mesmo. É uma coisa, assim, que te expande o cérebro. Eu acho que qualquer homem, qualquer mulher tem que ler. É uma coisa, assim, demais. E o final é surpreendente, porque acontece outra tragédia. Mas eu praticamente quase chorei no final de tão triste que é a vida da Júlia. Realmente, assim, foi muito triste a vida da Júlia. E deve ter feito muito sucesso esse filme na época. Eu amei, realmente, não pensei que fosse gostar tanto. E também ele toca muito nessa questão, assim, do desprezo dos filhos, que nesse livro parece bastante. E no desprezo da mãe, quando um filho não é tão desejado. Então, realmente, olha, gente, indica um livro que, praticamente, assim, uma leitura rápida, se tu tiver tempo, 200 páginas. E, realmente, assim, é muito bom. E eu curto muito esses LM Pocket, porque eles são menorzinhos, dá pra levar pros lugares, assim. Então, espero que vocês leiam. E, realmente, assim, é muito bom.